Ele falou, tá com caixa na empresa? Eu disse, tô. Então pega. Eu disse, mas não é certo. E nessa mesma época aqui, ano passado, eu tava devendo dinheiro. Eu não tinha dinheiro em caixa, eu tinha o Lux, que trabalhava de graça. Se ele quisesse me cobrar, não tinha dinheiro pra pagar. Eu tinha um notebook velho lá, eu tava sem dinheiro, tava sem lugar pra morar. Não tinha tempo livre, assim. Era trabalhado no sábado, sábado de tarde, domingo, domingo de tarde, domingo de noite. E quando eles começaram a operar, eu tava com caixa de ver a pandemia. Caiu metade dos meus clientes. Eu não sabia como é que ia pagar o David e o Victor. No começo, além dele pagar a franquia, ele tinha que ficar meses sem receber. E eu perdi tudo que eu tinha. Meu nome é Alex Peretto, eu sou sócio executivo da V4 Company, né? Sou um empresário, dono da minha própria unidade aqui em Caxias, situada hoje em Caxias do Sul. Sou franqueado há 26 meses hoje. Então, eu comecei a operar em dezembro de 2018. Eu, digamos, comecei o meu processo de integração. Final de março, eu recebi o meu primeiro cliente. Eu comecei trabalhando, na verdade, foi no mercado da minha tia. A minha tia Zélia, que veio a me criar. Desde que ele nasceu, eu sempre fiz parte da vida dele. E quando eu tinha 10 anos, ele veio morar comigo até os 28. Tipo, de mãe pra filho, uma coisa assim. Não é de tia pra sobrinho, sabe? Quando o Alex nasceu, ele sempre ficou aqui em casa brincar com meus filhos. Sempre. Sempre brincaram juntos e se criaram juntos. Aí, nos 10 anos, ele veio morar comigo. Por um tempo, e foi ficando, foi ficando, e foi ficando. Sempre se deu bem com meus filhos. Eles tiveram a relação dele como irmãos. Então, eu comecei trabalhando no mercado com ela, eu e meu primo. Eu me lembro até hoje, foi o nosso primeiro contato com empreender, digamos assim. Ele sempre quis coisas diferentes. Sempre. Com em torno de 15 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar na fábrica, na indústria, com a minha família. Eu comecei erguendo chapa, a gente não tinha empilhadeira na época, não tinha tanta estrutura assim. Eu trabalhei em torno de 2, 3 anos. E eu saí. Eu saí. Trabalhei outra empresa pra conhecer outros negócios e tudo mais. Então, eu fiquei trabalhando uns 2 anos numa vidraçaria, instalando vidro, trabalhando em obra. E eu vi que ele queria algo mais pra ele. Que o que era ali, não era pra ele. Após isso, foi quando eu voltei pra indústria. Comecei a trabalhar no chão de fábrica mesmo, desde antes. Em todo o decorrer, eu sabia desde tirar as medidas do espaço, fazer o projeto, fabricar o móvel inteiro e entregar montado. Eu gostava muito da parte de PCP, então eu já começava com planilhas, fluxo de valor na produção. Fiquei até 8 anos lá dentro da indústria. Conheci o Alain, ele trabalhava na fábrica e ele tinha um restaurante junto com a mãe dele. Então, ele trabalhava na fábrica durante a semana e nos finais de semana ele ia no restaurante ajudar. Durante a semana, no meio-dia. Ele sempre foi muito trabalhador, assim, demais. E ele sempre deixou bem claro isso. E na pereta que ele trabalhava, não enchia, não preenchia o que ele queria. Ele queria algo mais. Aí ele tentou mudar a empresa de uma visão diferente, uma visão que ele tinha. E ele não conseguiu. A primeira impressão que eu tive com o Alex foi dele entender a minha dor. A gente trocou uma ideia e eu vi que grande parte da jornada ele se confundia com a minha. Porque daí a família, vem o primo, vem o pai, vem a mãe, vem o avô, vem o tio, vem a tia. E acaba ali sendo da família. Não é uma coisa tua, mas sim da família. Mas eu queria conhecer outros lugares. Eu queria saber como outras empresas trabalhavam. Não aceitar que o meu teto era só aprender aquilo que eu estava fazendo no momento. Ele queria uma coisa pra ele. Aí então ele disse assim, não, agora eu vou buscar uma coisa que eu quero pra mim. Porque o Alex sempre foi uma pessoa que tem muita visão de futuro. Ele tá aqui hoje, mas pensando pra frente, assim. Ele queria expandir, sabe? Crescer. E foi um período bem, acredito que difícil pra ele. Porque ele teve que sair da zona de conforto, né? Onde ele teve que largar de mão daquilo, tudo, né? Abrir mão e dizer, eu não passo mais parte disso. Então, ele conheceu a V4 através de uma outra franquinha que ele tinha comprado. Logo que eu saí, eu comecei a prestar algumas consultorias. E eu conheci essa uma outra franquia. Daí eu entrei também, foi um investimento mais baixo, com mais esforço. Então, eu tinha que ter um braço de vendas muito forte. Então, foi onde eu comecei a vender. A sair de novo da zona de conforto. A pegar um telefone e ligar. Se eu não ligasse, não fechasse, eu não ia ter dinheiro. Ninguém ia me dar dinheiro no mês seguinte. A conta é fácil. Não vender, eu não tenho dinheiro. Eu sabia que eu ia ganhar menos. Eu sabia que eu tava colocando mais em risco. Foi na época também que eu já fui morar com a Luana. Daí, ele falou assim, tenho que fazer um curso de marketing. Daí, foi aí que apareceu, entrou a V4 na história. Eu conheci o sentido do marketing. Na verdade, eu até conheci o laboratório do marketing. Era um grupo. Alguns que estavam lá, vieram a se tornar franqueados também. Então, lá dentro, o pessoal começou a falar do sentido do marketing e tudo mais. Pô, o que é isso? Eu, pô, tô dando consultoria aqui. Essa parada pode ser legal. Fez o curso, daí depois foi atrás da franquia da V4. Conversei com a minha família. Eu disse, pô, tem que conhecer esses caras. Eu não vou comprar do nada aqui. Me liga um cara lá, assim, assado. Tem que botar tanto de dinheiro. A gente vai te passar cliente aqui. Eu olhei. Meu, isso é pirâmide. Isso é treta. E eu pensei, pô, se eu sei que lá na Indústria a gente tem 2, 3 mil metros de área construída. A gente fatura tanto. Esses caras em 100 metros, eles não faturam isso aí. Por isso que eu fui lá visitar. Até na época, fiquei desconfiado. E eu gostei. Gostei. Fui muito claro. Fui muito objetivo. Eu sabia o planejamento. O Daniel, o Denner, o Gui, o Gustavo, enfim, todo o pessoal lá. Conversei. Eu não queria fechar porque eu já tinha tido essa outra franquia. Estava com o pé atrás. Então, lá desde o início, meu medo era não ser empresário do meu negócio. E eu vi que o negócio é meu. E daí, quando ele me certificou disso, de todo esse processo que eu poderia ser o dono do meu negócio mesmo, foi daí que eu realmente fechei e investi no negócio. Aí ele foi, me explicou. Eu não entendia nada o que era, mas eu escutava. Ele falava, 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 mas eu não entendia nada, mas eu escutava ele. E ele sempre pediu apoio. E eu sempre dei apoio pra ele. Escutava, dava apoio. E o que eu podia ajudar, eu sempre ajudei ele. O pessoal ali da fábrica, enfim, ele não gostou muito. A Zélia foi uma pessoa que sempre apoiou ele. Então, quando ele foi pedir ajuda pra Zélia, falando que ele queria comprar um Kia da V4, a Zélia deu a oportunidade e ajudou ele. E desde então, ele teve altos e baixos, né? Eu senti ele um pouco nervoso lá no início, né? Teve aquela incerteza. Bah, mas será que eu tô fazendo certo? Será que vai dar certo isso? Será que eu tô no caminho certo, né? Quando eu comecei, tava saindo da empresa, dando minhas primeiras consultorias em direção indo pra V4, eu ainda trabalhava na empresa, meio-dia, né? Então, mais ou menos meio-dia, algumas horas eu ficava nas consultorias e metade desse tempo dentro da indústria, né? Mais consulteando faculdade. Porque no começo, além dele pagar franquia, ele tinha que ficar meses sem receber. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que vir trabalhar meio-turno pra receber meio-salário, pra, tipo, bancar as despesas dele e outro meio-turno pra estudar, pra V4. Enfim, fiz o treinamento, recebi um primeiro cliente e eu comecei a operar. Eu falei, eu pedi, pô, quantos clientes que dá pra atender aqui? Ele disse, ah, cara, acho que dá pra atender uns quatro. Não tem como, cara, eu tô com um aqui, não tem como atender outro cliente. Tipo, tudo que tu precisa do Pereto, qualquer coisa que ele, qualquer desafio que tu jogar pra ele, ele não se nega, ele vai lá, faz e resolve. Daí, o primeiro cliente dele foi um cliente de vender hambúrguer, do Rio de Janeiro. E ele tava, enfim, tá, meu primeiro cliente, vou dar o meu melhor ali. Ficava o dia todo em cima daquele cliente, sabe? E daí, o cliente acabou dando uma rasteira nele. O cliente não me pagou, e ainda na época eu até, eu ainda continuava pagando design, porque eu queria entregar um bom serviço. Enfim, o cliente acabou saindo, acabou caindo, né? Enfim, depois a gente viu que ele processou até, o cliente de alimentação, até o iFood o cara tava processando. Ele tava indignado, assim, e nesse meio tempo, o Saman chamou ele pra fazer uma, um terceirizar serviço dentro da franquia, assim. E foi ali que o Unlikes começou a crescer, e crescer, e crescer. Um grande auxílio do Saman. O Saman foi um dos franqueados, um dos caras mais importantes pra mim. Eu não sabia fazer tal coisa, eu não, sabe fazer isso, não, sabe fazer isso, não. Cara, mas, né, não sabe fazer o quê, não sabe fazer nada, eu disse, sem me virar. Cara, eu tô com aquele serviço aqui, eu preciso de um cliente aqui, uma análise de dados, tudo, né, tu sabe fazer? Não sabia, né? Claro, meu, sei fazer, sei fazer. E ele me passou, me lembro que eu fiquei noite, assim, ó, noite adentro, analisando. Me mandou um monte, um monte, um monte de relatório do cliente, e eu fiz análise de dados, escrevi uns gráficos, tudo. Eu aprendi a fazer as coisas, e fazia, eu aprendi durante o dia, e durante o dia eu ia lá, fazia pra entregar pra ele no dia de manhã. Fiz esse trabalho com o Saman aí também, eu me lembro que ele me pagou na época, que o cliente atrasou, e mesmo assim ele me pagou. Aí foi uma grana que precisava muito. Assim, essa foi a virada de chave, sabe? O meu papel foi apoiar e entender, e como companheira, né, conversar, entender as dores, enfim, as preocupações dele, e tentar ajudar no que eu podia. Tanto que às vezes eu falo, ai, precisa de alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? Não, não quero. Então é mais apoiar e estar ali ao lado. Como eu disse aqui, né, eu não trouxe nenhum aspecto técnico dos caras, tipo, ó, o PDT é muito bom trafegueiro. Tipo, não, foda-se, ele sabe fazer, mas não é o que mais importa. São outras características que ele tem, que fez com que ele conseguisse chegar onde ele tá. Então teve aquele cliente ali que não me pagou, e foi a primeira vez que eu fiquei sem dinheiro ali assim. E depois logo a gente conseguiu repor, a gente conseguiu articular rapidamente. Enfim, começou a entrar clientes. Pô, agora sim, consegui me estabilizar. Um dinheiro legal pra mim manter minhas coisas, manter a casa e tudo mais, né? E a gente entrou um cliente grande. Um cliente grande. Entrou um valor bom, já tava instável. Então eu tava sozinho, eu tinha um bom caixa. Um bom caixa na empresa. Nessa época, foi quando eu tive... Eu tava indo bem, tava erguendo. Entrou o Lucas trabalhar comigo. O Pereto eu conheço já faz muitos anos, inclusive bem antes da V4 Company. Então eu cheguei aqui bem no começo. Ele tinha poucos clientes. Na época, era só ele sozinho, né? Então eu fui a primeira pessoa que foi adepta à ideia do Pereto. Faz exatamente um ano e três meses, desde que tudo começou. Na época, nós não tínhamos parâmetro nenhum, né? O que vinha eram ideias que surgiam e a gente ia sempre modificando e adaptando pra melhorar. Isso entrou o Lucas trabalhar comigo e eu alagou o meu apartamento. E eu perdi tudo que eu tinha. Choveu, né? Era o quarto andar, estragou o telhado. Foi um temporal muito forte na época aqui. Eu tive que fazer toda uma mudança rapidamente. Então eu gastei dinheiro, tive que comprar coisas novas. E eu até me lembro que eu conversei com o Gustavo. Eu disse, cara, Eu tô com problema. O meu apartamento alugou. Eu pedi tudo, cara. E eu não gosto, cara. Eu sempre soube desde o início que o dinheiro da empresa é da empresa. É uma pessoa e eu sou outra. E eu conversei com ele. Cara, o que eu faço? Ele falou, tá com caixa da empresa? Eu disse, tô. Então pega. Eu disse, mas não é certo. Ele, cara, a empresa é tua hoje. É pra ti. Se tu não se mudar, é pra outro lugar. Trabalha home office, não vai ter o que fazer. E foi a primeira dura que eu tive, assim, no financeiro, cara. Que eu me senti incompetente e tenho que tirar meu caixa pra algo pessoal. Comecei do zero de novo. Comecei do zero de novo. E nessa mesma época aqui, ano passado, eu tava devendo dinheiro. Eu não tinha dinheiro em caixa. Eu tinha o Lux que trabalhava de graça. Uma porque ele queria, outra porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Se ele quisesse me cobrar, eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu tinha um notebook velho lá. Eu tava sem dinheiro. Tava sem lugar pra morar. A gente tava correndo ali pra essa mudança. Então foi uma das dificuldades que eu tive. Daí eu comecei a conseguir pagar o Lucas. Fevereiro. Janeiro, fevereiro. Acho que foi quando ele ganhou o primeiro salário dele. Eu vim da engenharia. Então eu fui acostumado a minha vida inteira. Fui da engenharia e da TI. Então a minha vida toda foi trabalhar isolado. E eu consegui contribuir muito nessa questão de conseguir gerar e criar modelos diferentes de atendimento. Poder trazer cohortes diferentes. Poder atender e-commerce. Poder atender aplicativos que exigiam uma visão mais analítica que eu consegui construir lá no tempo de engenharia ainda. E aí começou a entrar. Eu realmente consegui ler do mês pro outro. Não tirei nada. Consegui fazer um pouquinho mais de caixa. Daí foi quando entrou o David e o Victor. Eu conheço o Pereto. Eu sempre chamei ele por Alex. Desde o ensino médio. E a gente se reencontrou na faculdade. Foi algo bem legal pelo meio onde a gente se conheceu. Eu e o Pereto a gente faz parte de uma ação social aqui na cidade que ajuda um bairro específico em uma escola. E eu conheci ele através desse projeto social. A gente foi fazer uma ação lá específica. Onde eu me encontrei com ele. Posso conversar algumas vezes sobre a função em si. Eu tinha assim começado a faculdade de design. Então o Pereto começou com a história do ver se faz sentido pra ti. E eu acabei entrando junto. Entendendo um pouco mais a proposta da V4. E fez sentido. Estamos aqui hoje. Um ponto que eu mais evoluí em todo esse tempo que é a inteligência emocional. Porque isso faz toda a diferença. Que é a gente ter que matar um leão por dia aqui. Então é totalmente diferente do que a empresa tradicional. Onde em nenhum momento existe zona de conforto aqui. Então é o principal desafio. E é onde mais faz a gente evoluir diariamente. E quando eles começaram a operar, eu tava com caixa de ver a pandemia. Caiu metade dos meus clientes. Não sabia como é que ia pagar o David e o Victor. Eu apertei de novo, tirei do meu e paguei a galera. E foi uma segunda grande dificuldade. Essa empresa tem que sempre se manter de pé. Pra vida pessoal das pessoas. Até na época o David e o Victor não estavam sem fazer nada. O Victor tava tocando a empresa dele. O David trabalhava numa grande empresa a nível mundial. Um cargo bem alto, com bastante glamour. Andava com artistas e tudo mais. Eu fui lá e tirei ele. E quando eles entraram, eu não tinha dinheiro pra pagar eles. Porque deu problema da pandemia. Então eu tive que correr, trabalhar, prospectar mais clientes. Entrar ali, reverter. Baixar fio e tudo mais. Pra realmente conseguir sempre pagar os caras. Sempre um rei. Sempre cuidei pra ter caixa de empresa. Pra sempre honrar as pessoas. Isso aqui realmente é algo pra gente conseguir todos os nossos objetivos pessoais. Eu tenho clareza de que a V4 Company é o meio pra alcançar meus objetivos. Eu tenho muitas ideias. Eu tenho muitas aspirações. Mas eu ainda não cheguei numa ideal. Mas eu sei que a V4 vai me aproximar do que eu almejo ali na frente. Então tem que cuidar muito isso aqui. Enquanto a empresa estiver de pé. Enquanto a gente tiver empresa, tiver cliente, tiver entrando dinheiro. A gente não vai quebrar. Hoje dificilmente a gente vai quebrar. A gente teve que fazer muita cagada pra gente quebrar essa parada aqui. Hoje a nossa estrutura hoje. A gente tá com faturamento de 130 mil. A gente vai bater logo aqui esse mês. Agora início de fevereiro, 150 mil. Mais do que 10 vezes o tamanho que eu tava há um ano atrás. Exatamente 10 vezes mais pessoas. A gente tava em duas pessoas. Exatamente. Com 10 mil de faturamento ali. Então hoje a gente tá em 20 pessoas. Eu tenho algumas pessoas aqui. A gente tem um squad de lançamento também em Londrina. Hoje no Paraná. Ainda conversando sobre algumas fusões, aquisições. Alguns EMEs aqui. Vida de empreendedor é montanha-russa. A gente tem altos e baixos. Durante o dia tu tem altos e baixos. Na época foi bem difícil. Pensava em desistir ou não. Em algumas dificuldades na operação, financeiro. Eu até falei com o Max um tempo atrás. Que na época eu tava com pouco dinheiro. E eu recebia propostas. Muitas empresas ali ao redor de imóveis da região que me conheciam. Então eu recebi propostas de outras empresas. Pra ganhar um dinheiro muito bom. Muito bom. Sete, oito vezes o que eu tava tirando ali na época. E eu não aceitei. Eu acreditava muito que ia dar certo. Até na época. Depois logo ele teve a nossa primeira assembleia estratégica. Que foi realmente quando foi mostrado os resultados. Foi um divisor de águas da assembleia. Então ele é um cara que ele, de certo modo assim, ele abraça os nossos princípios. Abraça os motivos. E a maneira de trabalhar igual todo mundo aqui na V4. O que a gente fala. Não tem sombra de dúvidas que a gente vai chegar lá. Eu não sei como. Mas a gente vai ter dificuldades no caminho. Vai ter dificuldades que a gente nem sabe. Mas a gente vai chegar lá. Sem sombra de dúvidas. Porque a gente se empenha muito. Então algumas vezes a gente pensava em desistir. Mas eu focava. Porque eu gostava daquilo lá. Uma das coisas que me fez sair da empresa e entrar na V4. A V4 também é um meio pra mim alcançar também os meus objetivos. Do mesmo jeito que todos. Os objetivos pessoais. E o que mais me move dentro da V4. Como pessoa. O que eu queria. Eu queria ajudar outras empresas. Talvez algumas coisas que eu não consegui fazer com a minha família. Que eu pudesse fazer com outras empresas. Até por isso que uma das empresas que mais me marca. Que eu trabalho hoje. É o AFAQ. Por ele entender a pressão emocional que eu vou sentir aqui dentro. E não é nem só a pressão emocional. É a questão de tratamento e velocidade das coisas a andar nessa empresa. A gente tem que entender o que é a cultura da empresa. E ele entendia bastante isso. Só que lá está dando certo uma sucessão. O Bruno e o Alisson tem muita voz lá dentro. O pessoal respeita muito eles. Então foi ali que quando fechou a Trolinho. Eu vi que eu alcancei o meu objetivo. Que era ajudar outras empresas. Uma empresa não é só a empresa. É as pessoas que estão lá. É as famílias. Eu sinto que eu consegui ajudar a família do Alisson e do Bruno. Até uma comunicação com os pais, com a mãe deles. Assim é melhor hoje. Ele sabia que talvez a gente não poderia. A andar numa velocidade que a gente desejaria. E a... Pô, eu sou um cara novo. Estou aprendendo muito ainda. Acaba que a ansiedade te rouba muito do poder de análise. Entendeu? Tu acha que as coisas estão rolando mais devagar do que elas deveriam rolar. Tá ligado? Então ele entendia isso e acabava passando, tipo assim, uma calmaria. Passava uma calma pra gente, pra gente tomar decisões. Mostrava pra gente que a velocidade tava tudo certo. O lance é a direção, não a velocidade. Fazer essa virada, conseguiu se estabilizar, né? Tá agora crescendo, tá escalando, como ele mesmo fala, né? Crescer cada vez mais. Então ele já alugou um escritório aqui, já pensando, já tá vendo, já pensando em alugar um prédio. Um prédio, enfim, de quatro, cinco andares, pra poder fazer caber toda a operação ali. Então, que nem eu falei, Alex, tem uma visão de futuro que poucas pessoas têm. Ele quer provar que ele é capaz de fazer as coisas por si só, com as próprias pernas. E quando teve uma época que ele foi pra Canoa, sabe, fazendo o curso final de semana, né? Ele disse, eu tenho que ir, ele deixou outros compromissos pra ir lá. Porque pra ele era mais importante haver quadro que outros compromissos. Que ele deixou de ir na formatura, por causa de um evento, pra haver quadro. Eu acho que ele é um cara que vai conseguir realizar todos os sonhos dele. Porque ele tem potencial. E eu sempre acreditei nele. Cara, eu não pensaria, digamos, ah, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Não, meu foco é 100% nisso. É 100% nisso, não paro pra ficar pensando, ah, se eu tivesse feito isso, feito aquilo. Se eu tivesse tomado essa decisão, essa outra. Essa aqui foi a decisão que eu tomei, e aqui que a gente tá, é aqui que a gente vai seguir. E foco no longo prazo, no que é a rédia. Depois que tu entra pra V4 Company, o teu dia vai ser focado em aprender coisas novas. Então, tem que estar sempre focado em tentar se evoluir. A evolução aqui é muito rápida. Se acostumar a enfrentar os desafios. Se acostumar a sofrer. Essa construção do grupo aqui na nacionalidade é muito forte. Então, acho que é buscar estar alinhado com o que a empresa precisa e se dedicar ao máximo a isso mesmo. Mas das pessoas que eu conheço, eu vejo que os caras têm um perfil muito parecido do Pereto, natural. Então, os caras fazem, eles fazem acontecer. Ele tem bastante gente multidisciplinar lá. Então, isso foi bem útil no fim das contas. Ele tem gente de BI, ele tem gente de operação, ele tem gente de design. Então, meio que ele conseguiu cobrir todas as frentes, assim. Então, eu acredito que ele foi atrás de pessoas que ele se espelhasse. Que ele visse as características deles nas pessoas. E isso vem funcionando. Então, acho que esses três pontos principais que tem que seguir. A gente ter essa ação, a gente ter essa resiliência e ser consistente. Não para. Não para, não para, não para. Eu sempre falo, brinco com todo mundo aqui, ó. Ninguém me pega na consistência. Não me pega na consistência. Cara, uma palavra é difícil, tá? Ele é um cara responsável, tem muita responsabilidade. Disciplina. Ele sempre relata, assim, que tu não precisa saber fazer tudo. Tu precisa reconhecer isso e ser disciplinado pra mudar. Resiliência. Acho que é a palavra que pode definir ele. Eu ia falar resiliente. Não acredito que resiliente, nesse caso. Porque ele é um cara que, meu, ele fez tudo que precisou ser feito sem chorar, sem reclamar. Então, eu diria que resiliência é uma boa palavra pro Pereta. Era uma pessoa visionária. Persistência. Corajoso. De fato, precisa ter coragem pra tomar certas ações. De bate-pando, eu falaria que ele é louco. Porém, mais profundamente, eu diria que ele é um homem muito corajoso. Porque essa coragem dele foi algo espetacular, porque ele confia em pessoas que ele não faz ideia de onde veio, mas que ele tem um olhar, que ele acredita naquilo e sabe que as pessoas estão com o mesmo propósito, no fundo, igual a ele. Corajoso. Conversa com ele sobre determinadas coisas, assim, né? Eu falo, o nítido nele é que ele não tem um medo, sabe? Ele não tem um receio. Então, por isso que eu digo, o cara é corajoso. Vem pra cá, Alex Pereta. Go to IPO!